Infelizmente o inverno chega pra todos e já que a gente tem que enfrentar esse frio desgraçado que seja ao menos em grande estilo e com algumas tendências então aí da moda eu vou reagir a algumas que a produção separou Então o primeiro look é o alfaiataria elegante e eu confesso que eu acho realmente muito elegante a grande questão é que eles não pensam nas pessoas baixinhas porque trench coat nessa altura, que é lindo, maravilhoso eu ao menos acho que eu fico parecendo mais anão, mais pintora de rodapé então eu acho lindo nos outros Calça de couro, tô meio que usando ela É do inverno passado, a gente reaproveita obviamente, né? Eu gosto, justo que eu tô usando eu não falo nada, né? Meias coloridas Gente, essa é uma moda Ela deveria ficar no nosso passado, chega, chega É uma ideia de que restart deveria voltar, mas não deveria, gente Não tem condições Mas é muito brega, não tenho nem o que falar, é horrível Não sei nem falar A moda dos pelos engolas, punhos e capuzes de casacos está de volta Eu acho bonitinho, desde que seja sintético, eu acho interessante Principalmente aqui no sul que a gente enfrenta um friozinho um pouco maior, assim, né? Eu acho legal Vestido de tricô Eu acho interessante, mas depende do tricô Tem uns tricôs que são muito feios, que a galera não pensa no design, assim Esse, por exemplo, eu achei bonitinho Eu acho incrível Aliás, eu perdi a minha dentro da minha própria casa, eu não encontro Eu acho incrível porque parece que tu tá super estilosa Mas na realidade é bem provável que tu tá suja sem tomar banho e f***, você só tá com frio, entende? Então tu pega a primeira coisa fofinha que vai te abraçar, tipo um ursinho panda E vai ficar muito fofinho, gostosinho, entendeu? É isso, eu gosto Hand tools Hand tools é um pouco, né? Vamos usar em momentos específicos, assim Eu acho interessante, mas depende muito da forma como é usada É uma linha ali muito tênue entre o complicado, o desastre e o legal O que é um problema, né? Porque depende do teu bom gosto E quem confia no teu bom gosto, nem Deus confia no teu bom gosto Nem eu confio no meu bom gosto Então eu fico meio assim com os pés atrás É melhor apostar no simples, no básico e não inventar Moletom Ai meu amor, isso aqui não é nem tendência, né? Isso aqui não é tendência, não Isso aqui é necessidade A alma gaúcha precisa de moletons Esse negócio que a gente fica mais... mais elegante no inverno Pura besteira Eu quero muito bem ficar com meu moletom, meu pijama, minha meia por cima do pijama E a minha pantufa de bichinho bem grandona, acabada Esse é o inverno que eu quero pra minha vida Venho no Netflix Esse daqui a gente só faz o conteúdo, mas a gente não usa